Do jeito que sonhei O céu, o mar, talvez o meu olhar distante Então eu me encontrei Tão perto que sonhei o amor naquele instante Senti meu coração Cantando a emoção descompassadamente Teu nome eu escrevi Nas notas da canção De um jeito diferente Os versos que inventei Te juro eu não sei Deixei não sei aonde Na pressa de encontrar O verde do olhar Te navegar mais longe Em forma de canção Deixei não sei aonde Deixei não sei aonde Deixei não sei aonde Deixei não sei aonde Não sei aonde Os versos que inventei Te juro eu não sei deixe Não sei aonde ir Na pressa de encontrar O verde do olhar Te navegar mais longe Em forma de canção Te dar meu coração Do jeito que sonhei O céu perto de mim Tu és o meu amor Te amo O céu perto de mim Tu és o meu amor Te amo O céu perto de mim O céu perto de mim